Companhia do Vaqueiro, oferecimento Roland Jack, genética de campeão, Lirandins, moda feminina para todo o Brasil e Aras Bom Pasto, marca de tradição, sinônimo de vaquejada. Ô, sertão! Uma cancela! Olá, Vaqueirama! Estou começando mais um Companhia do Vaqueiro. Adivinha onde é que eu estou? Mostra o caba que está aqui do meu lado. Meu amigo Valdex Cardoso, eu estou aqui no Parque de Sovabor, na cidade de Bom Conselho, uma cidade de clima agradabilíssimo. E a Vaqueirama de toda essa região e de vários outros estados do Nordeste estiver aqui para partilhar essa festa. Valdex, prazer ter você aqui com a gente no programa. Você esperava esse mundo de vaqueiro aqui? Meu, esse prazer é todo meu. Mas para quinta-feira, começando agora, a gente já tem muito, muito caminhões mesmo aqui. A expectativa é boa. Se Deus quiser, até sábado vai chegar, vai chegar, talvez até ultrapassar a expectativa da gente. É, Bom Conselho estava precisando de uma vaquejada desse porte, né? Exatamente. Caprichamos muito na boiada, na estrutura, como você está vendo aqui. E trabalhamos mais ou menos uns seis meses convidando, visitando os amigos, para chegar hoje aqui e poder oferecer ao público de Bom Conselho um evento fora do que se está acostumando. Macho velho, saia daí não, porque eu vou convidar a Vaqueirama que está em casa para conhecer esse parque. Para conhecer, saber das equipes que estiveram aqui e ver como essa boiada fez a alegria dos vaqueiros que desceram aqui no Parque Sovabor. No sertão quando amanhece uma cidade enfeitada, gente e cavalo nas ruas misturados com a boiada, é sinal que vai haver a festa mais esperada, as doze autopalantes avisando aos habitantes que é dia de vaquejada. Estamos no Parque Sovabor, na cidade de Bom Conselho, que fica a uns 250 quilômetros da capital pernambucana, Recife. Aqui foi realizada a mais aguardada vaquejada da região, meu povo, já que há muito tempo Bom Conselho não tinha uma grande festa de gado. Essa vaquejada aqui foi realizada de 24 a 27 de outubro e as equipes da região e de outros estados lotaram o estacionamento aqui do parque. Poucas vezes se viu uma vaquejada tão concorrida como essa aqui, que foi feita pelo Valdeque Cardoso, sua equipe, com o total apoio da família. Aliás, o pai do Valdeques deixou isso bem claro nos versos que aboiou aqui para a companhia. Assunta aí. Oi, Valdeque, eu os parabenizo, sua organização, escute o meu incentivo e volto para o Maranhão, pois pode contar comigo, sou seu pai, sou seu amigo, em qualquer situação. Caba, macho! Logo depois ele conversou aqui com a companhia. Diga aí, macho velho, a sua impressão dessa vaquejada aqui, ela vem onde? Eu quero parabenizar pelo que ele organizou, né? Se fosse lá, nós tínhamos esse gado, o triplo do que ele tem aqui, sabe? Para que a festa fosse nossa da melhor forma possível. Mas quem estava a caminho de lá também era o nosso repórter vaqueiro, minha gente, o Marci Neto. Já chegasse, macho? Tais aonde? Nilson, eu estou aqui no Parque Sovabão em Bom Conselho. O Valdeques convidou a galera e eles compareceram em massa. O parque está lotado e vamos curtir agora, na companhia do vaqueiro, a vaquejada de Bom Conselho. Sim, senhor. Mas é que macho, pega seu cavalo e vai tirar uma senha? O povo vê que você é do gado mesmo, que não é pabulagem não. Vamos ver se dá certo, né? Bem, a multidão que compareceu aqui no parque todas as noites é o retrato do amor desse povo pela vaquejada. Homem, mulher e menino, a brilhante da festa preferida do Nordeste. Aqui correram três categorias, aspirante, amador e profissional. O Moacir correu uma senha representando a companhia do vaqueiro na categoria aspirante. E fez bonito, viu? Dá só uma olhada aí. Vai, Valgui, vai, vem. Aí tem a filha aí da cara, meu. Agora é ruim. Ele é vindo para ter a presença, faltava o Fernando Barra. É, vai. Você está agradecendo aqui a sua presença. Tem que faltar quem compra, não sou eu, viu, meu filho? Você está em casa, né? Lé, fora pra ver o Gustavo Deveria, já vem seguindo o Gustavo Deveria. Alô, Tamião. Aí, Alô, filho. Aí, companhia do vaqueiro agora. É, vai, segura. Olha se a gente encontra o marcado agora. Pode, vai, segura. 11h30 da manhã, companhia do vaqueiro. Alô, Júnior. César. Bora, meu filho. Vamos trabalhar. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Depois que bateu a senha, Moacir foi tentar entrar na premiação. Ele, mas um arrumo de vaqueiro da melhor qualidade. A categoria aspirante desceu na boiada desse jeito. Olha aí. E o nome da companhia do vaqueiro é a capital nasal. O Aci trabalha na Canto do Boi. Aí já volta, desce o Rio Grande do Norte, a capital espacial do Brasil. Aí, pra parte, Alô, Aci. Olha, Moacir. Alto brasileiro se apresenta. O brasileiro vai chegar em hoje. E vai na Canto do Boi, desce que é seu seu lado. Aí, representando ele, Gareões, é a capital das flores. Aí, vem João Vaqueiro. Aí, pra parte, desce, Alto brasileiro. Olha, Moacir. O campeão foi o Alto brasileiro, estirado pelo Clécio Alves. Deram um show aqui no Salva Bom. Uma bela disputa com a boiada toda a maior brau com o aspirante. E o grande campeão, Alto brasileiro. Fala aí dessa vitória, Alto. Tenho graça, primeiramente, a Jesus. Segundo, a minha família que me apoia por estar aqui e me ajuda. Parabenizar também ao Valdex Cardoso para promover uma grande vaquejada. E que torcer e nós vamos ajudar aqui a vaquejada como essa permanecer por muitos, muitos anos. E parabenizar também ao nosso amigo campeão aqui, entrevistador. Moacir, por estar entre a gente, competindo e fortalecendo a vaquejada. Parabéns. É verdade. Aqui em Bom Conselho, o Moacir do Gado ficou em quinto lugar. E o prefeito locutor entrevistou o vaqueiro, que é repórter. Moacir, depois desse tempo que você passou afastado um pouco da vaquejada, voltar, vir a Bom Conselho e ser campeão. Vamos lá pra você. Ah, prefeito, é matar a saudade de correr, de praticar o esporte da paixão da gente, da paixão do nordestino. E uma das coisas mais gostosas que já fiz na minha vida foi derrubar um boi na faixa. E hoje consegui, foi maravilhoso, uma boiada maravilhosa me ajudou. Valdex botou uma boiada amobral, um gado de excelente qualidade. Foi uma satisfação, matei a saudade, né? Hoje a gente que mostra os grandes campeões. Fui campeão, ganhei um troféu, tô mais feliz ainda de mostrar a vaquejada. Acredito que seja a maior satisfação também, representar a companhia do vaqueiro, né Moacir? Ah, é o primeiro troféu de um repórter na companhia do vaqueiro. Esse troféu vai pra você, meu amigo Nilson. Faça sua prateleira, o troféu da companhia do vaqueiro. Por quê? Vaqueiro bom e vaquejada boa, só na companhia do vaqueiro. Pense num repórter altamente vaqueiro esse aí. Olha, daqui a pouco tem mais, minha gente. Tem o show da disputa da categoria amador e convite pra mais festa de gado. É um instante só. Opa vira a lamparina, chegue... Agora você pode ter a genética do garanhão mais famoso das vaquejadas do Brasil. Roland Jack. Velocidade, força, agilidade e precisão. Adquira agora mesmo cobertura de Roland Jack pelo site www.parquemilane.com.br ou pelo telefone 81-3721-6156. Roland Jack, genética de campeão. Um produto do Aras Milani, Caruaru, Pernambuco. Alão Black Jeff foi o reservado campeão do Porto do Futuro 2013, categoria amador. Na sala de Josinaldo Vieira. Produto da equipe JJ e Vieira Ranch em Api, Alagoas. Vai pra Vá, que é a leve da casa. Vai pra Vá, que é a leve da casa. Vai pra Vá, que é a leve da casa. Vai pra Vá, que é a leve da casa. Vai pra Vá. Logo de manhã cedinho. Aras Fábio José. Uma das mais elogiadas estruturas de criação de quarto de milha do Brasil. O endereço de VF Moonfire. Genética de grandes campeões mundiais em três tambores, agora voltada para a vaquejada. Estrutura e pelagem perfeitas para produzir grandes campeões. Para a venda de coberturas e outras informações, visite o site do Aras Fábio José. Aras Fábio José. Venda de cobertura do VF Moonfire. Big Gallant Cowboy foi o grande campeão do Porto do Futuro 2013, categoria amador. Na sala de Alexandre Pinto. Produto do Grupo Marinas Club Residence, de Lagarto Sergipe. É pra ser campeão, segura! Valeu, pô! Valeu, pô! Prepara, macho véio, que está chegando a hora da disputa. Uma das melhores horas da vaquejada. Pista cheia de gente e, é claro, aquela boiada que fez o sucesso da vaquejada aqui no Bom Conselho. Vamos assuntar. Quando o claro do sol vai despontando, por detrás das montanhas lá da serra. Sábado, aqui no Parque Sova Bom, o povo já se preparava para os shows que aconteceram na casa de espetáculos montada ao lado do parque. Pense num pedaço de chão disputado esse. Também era mulher bonita de todo jeito, minha gente. Tinha um forró organizado que lotou a casa de shows aqui do parque. No domingo, o comentário no parque era a festa que foi 110%. Foi bom demais, né, Maganagem? Fala aí pra nós, macho. Meu amigo, foi muito prazeroso, tá? Ajudando o Valdex. Aqui a gente, o que a gente pôde fazer e vem fazendo para poder o povo sair todo bem satisfeito. E mais, o show foi um sucesso que a gente nem esperava uma grandiosidade dessa. E se der tudo certo, se Deus quiser, pode esperar uma grande novidade, meu amigo. A gente tá de braço aberto, esperando todos os amigos e você veio mais um Nilce aí só pra agrandecer a festa da gente. Obrigado, seu cabra. Mas quem também tá preparando uma festa primeira é o Parque Avelóis, que fica em São Beto do Una, aproximadamente 70 quilômetros daqui de onde estamos. O Tarcísio, que faz parte da organização lá do parque, falou sobre o que vai acontecer na sua vaquejada. Vamos ouvir. Vamos ter a abertura da Brava, com uma moto em prêmio e 55 mil para a vaqueirama disputar. Já estamos todos preparados, só esperando todos os vaqueiros chegarem pra nos visitar. Tudo com cobertura aqui da sua companhia do vaqueiro. Enquanto a vaqueirama se preparava pra entrar na pista, o Moacir Neto foi até o Vaquemóvel, mostrar como é que funciona a mais requisitada estrutura de boi de televisão da vaquejada brasileira, minha gente. E conversou com o cabra que organiza tudo ali dentro, o DJ Mordado. Uma das pessoas mais conhecidas da vaquejada hoje, DJ Bordado. Hoje nós vamos conhecer um pouco do seu trabalho. Bordado, fala aí, o que é que funciona aqui no Vaquemóvel? Quais são os equipamentos que tu administra e qual é a função desse grande conhecido DJ das vaquejadas? É, eu administro o computador, que sempre eu boto música pra animar vaqueiros, público. Público em real, quer dizer, todo mundo, dono de parque. Enfim, eu boto música pra disputa, boto música pra abertura da vaquejada. Seis horas da noite, tem que ter a Maria. E assim por diante, boto propaganda e vinheta-se. Fala mais aí um pouquinho do teu trabalho, como tu começou. E há quanto tempo tu tá na vaquejada? Fala sobre isso. Eu comecei como cinegrafista aqui no Vaquemóvel. Comecei como cinegrafista, tinha um amigo meu que trabalhava aqui dentro e eu admirava muito o trabalho dele. Como ligar os equipamentos, botar boi de televisão, aumentar, baixar o som e tal, aquele negócio todo. E fui aprendendo e aprimorando mais. E hoje tô aí, ô doutor, tô sendo um diretor de áudio e vídeo. E é o trabalho que eu admiro mais, é isso. Como é que você faz quando a bancada tá lotada? Bom, aí tem um pouco de adrenalina, suspensozinho. Sempre quando o prefeito, o locutor, está narrando no final da picha, quem coloca a responsabilidade todinha sou eu. E foi bordado em sua equipe que comandou o som que os vaqueiros amadores desceram aqui na boiada. Vamos ver aí como é que foi. Liberado a sangra, se abre, trabalhando com boi. Caiu o brilho assim, morrinho, a caçadinha, não prepara aquele café. Bora, bora aí, chega, bora. Vem, é nóis agora, batiga. Vai descendo, trabalha com boi, calma, recebe a câmara do Brilho, a volta, trabalha. Aí, queira parte, a Caio Brina, já sai, chama na canhota, Caio. E esse, queira parte, a Caio. Olha, bora aí. No bretado, morrinho, a câmera acertada, recebe a câmara do Brilho, a volta, trabalha. Vai na sua mão, vindo, bora, calma, tem que poder valer pro votar. Vai, bora, segura, vai. Olha, bora aí. A câmera do Brilho, recebe a vida, volta, Daniel descendo, trabalha. A câmera do Brilho, recebe a vida, representando, mais dois de foros. Trabalha, Daniel, aí pra faixa, Daniel. Olha, bora aí. A brilho, recebe a carga, trabalha, vai, saldo, e quer dizer, agora, saldo, pega, saco, repulsado, boi, saldo. E descendo, trabalha, vai, passe, desce, lula, vai, saldo, desce, marcado, do Brilho, a extra, marcado, do Brilho, a fim da volta. Trabalha, desce, a dupla, controla, vai pra faixa. Aí, descendo, desce, desgraçado. Bora, bora aí. Bora, meu filho, vai, cheiro, vai. Vai lá, vai lá, alto do zoom, alto do zoom, aí vem ele, aí vem ele, aí vem Diogo Moraes, aí vem agora, pra ser o campeão, aí vem Diogo Moraes, aí vem o Pernambuco, vem pra ser o grande campeão, Diogo Moraes, é pra fazer, valeu! Falambo, hein? Falambo! Lá no final da pista, o campeão, Diogo Moraes e o Nego Tacaimbó, que estavam na esteira, conversaram com o prefeito do autor. Vamos ouvir aí, ó. Não tem palavras pra dizer nada. Parabéns a todos e muito obrigado no Pernambuco. Quero pedir a Deus, né, dedicar esse prêmio e dizer que eu agradeço muito a meu tio, Fábio Moraes, que sempre me incentivou. E também, esse cavalo aqui faz um ano e seis meses tá parado, faz três vaquejadas que eu tô saindo dele e todas as três eu entrei, graças a Deus. Tudo que eu consegui, eu tô agradecendo a Deus, porque ele me concedeu essa vitória de tá correndo meu cavalo de roda. Esse dois cabos arrochados. Olha, minha gente, daqui a pouco tem muita emoção na disputa da categoria profissional. Não sai daí que eu não demoro, viz? Rapidez, força, técnica e docilidade. Esse é Bonibiu. Adquira agora a cobertura de Bonibiu, o garanhão mais vitorioso do Maranhão, pelo telefone. 9881436365. Bonibiu, o garanhão que conquistou o meio norte do Brasil. Um produto do Aras Quinta do Garcia. São Luís, Maranhão. A Aro Era Shine foi o grande campeão do Porto do Futuro 2013 da BQM, categoria aberto, na cela de Rene Silva, produto do Rancho Dois Irmãos, São Gonçalo dos Campos, Bahia. Vai, Rene, trabalha, vai no Bojene, banca na mão, vira aí, vai, cara. Reúne-se a vaquejama em frente à casa calhada. Vão olhar no canto. Tradição, aprimoramento genético, inovação e resultados fazem do Aras Bom Pasto o líder de mercado na criação de cavalos para a vaquejada. Com 35 anos de experiência, o Aras Bom Pasto é recordista na produção de campeões. Sete títulos de melhor criador na BQM, líder do ranking de criadores com mais de mil pontos, criador do cavalo mais pontuado em vaquejadas. Uma genética testada e aprovada. Aras Bom Pasto, marca de tradição, sinônimo de vaquejada. Cristina Brairio foi a grande campeã do Campeonato Nacional de Vaquejada da BQM 2013, na sala de Pérez São Filho, produto da Fazenda Divina Espírito Santo, São Miguel do Araguaia, Goiás. Maravilha. 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 O Penta Campeão Brasileiro, vê aí! Question Part 3 foi o campeão do Campeonato Nacional de Vaquejada da BQM 2013, na sala de Celso Vitório. Produto do Parque Aras de Viraluz, Arapiraca, Alagoas. É pra fazer valer! Valeu, amor! Tem muito mais cesta aqui na sua Companhia do Vaqueiro. Vai anotando aí, hein? A agenda tá chegando. O meu amigo Chiquinho Vasconcelos já tá com tudo pronto pra receber vaqueiros de todo o Brasil pra grande final do circuito PEPB no Parque Vasconcelos, em Santa Cruz do Capibaribe. Vai ser agora, de 21 a 24 de novembro, com 100 mil reais em prêmios e a total cobertura da Companhia do Vaqueiro nesse espetáculo de vaquejada. A Alagoas vai fazer sua grande vaquejada no Parque Divina Luz, em Arapiraca, Alagoas. Será de 5 a 8 de dezembro, com 160 mil reais em prêmios pros melhores vaqueiros, minha gente. É a última etapa do Campeonato Nacional Portal Vaquejada e tudo com cobertura aqui da sua Companhia do Vaqueiro. Dia 8 de dezembro tem a perra de Boi no Mato e a vaquejada feminina do Museu do Vaqueiro, que fica na Fazenda Bonfim, às margens da BR-101, em São José de Mipibu. A festa começa logo cedo, com a cavalgada e a missa do vaqueiro, viu? É tradição pura, meu povo, e tá todo mundo convidado. E vai anotando aí, ó, de 12 a 14 de dezembro, a Companhia do Vaqueiro vai mostrar pra você a premiação do Campeonato Portal Vaquejada em Pilar Alagoas, minha gente. E ainda tem a disputa do Campeão dos Campeões. É o mais importante campeonato de vaquejada do Brasil, com as melhores equipes, vaqueiros top e animais preferidos da vaquejada brasileira. Cobertura completa da sua Companhia do Vaqueiro. O Parque Maria Diogo fica em Garanhuns, meu povo, e faz sua sexta vaquejada de 20 a 22 de dezembro. São 80 mil reais em prêmios com carro e motos pros melhores dessa festa vaqueira. Boiada selecionada, boa estrutura e recepção. Pra melhorar, vai ter a cobertura completa aqui da sua Companhia do Vaqueiro. De 9 a 12 de janeiro, tem vaquejada no Parque Vila Cáutro, em Sumé, na Paraíba. O macarrão manda avisar que a boiada é a primeira, vis? E que tá doidinho pra pagar os 136 mil reais em prêmios pros vaqueiros melhores colocados. Ainda tem forró até dar uma dor, meu povo. Pra melhorar, a Companhia do Vaqueiro vai mostrar tudinho. O Parque Avelóis faz sua festa em São Beto do Una, em Pernambuco, de 17 a 19 de janeiro, meu povo. Além dos 55 mil reais em prêmios, tem a abertura do Circuito Abrava 2014, tropa de elite feminina, boiada extra e a cobertura completa aqui da sua Companhia do Vaqueiro. A décima vaquejada dos amigos do Parque Estásio Vajau, em Água Preta, Pernambuco, será de 30 de janeiro a 2 de fevereiro, minha gente. São mais de 170 mil reais que o deputado vaqueiro João Fernando vai premiar a vaquerama. Cobertura total e completa aqui, ó, da sua Companhia do Vaqueiro. Agora é aquela disputa que tá todo mundo esperando. Os profissionais preparam pra descer na boiada aqui no Parque Sova Bom. E todos os detalhes você vai acompanhar agora aqui na Companhia do Vaqueiro. Pra disputa da categoria profissional já tava a vaquerama toda pronta e o parque completamente lotado. Afinal, era a principal disputa aqui da vaquejada. Só que antes, o Moacir conversou com alguns vaqueiros sobre essa vaquejada aqui em Bom Conselho. Vamos ouvir aí o que eles disseram. A vaquejada do Valdex tá de parabéns, uma boiada excelente, pista muito boa, recepção agradável demais. O Vicente e o Valdex estão de parabéns. Vaquejada muito boa, vaquejada pela primeira vez aconteceu aqui, o Valdex fez, satisfez todo mundo. E uma vaquejada que, se Deus quiser, vai ser feita todo ano e cada vez melhor, melhorando a vaquejada em si. E eu tô muito feliz porque eu fui um dos ganhadores da categoria aspirante. Eu tô sem meu cavalo, vim de pé, mas arrumei um cara emprestado aqui, um amigo meu arrumou. Oi, graças a Deus. Os irmãos do Valdex Cardoso também falaram da importância dessa festa aqui pra região. A gente só tem a agradecer, a festa tá maravilhosa. Agradecer a presença de tantos amigos aqui presentes, aqui na nossa terra natal. A gente tá há 10 anos no Maranhão, mas tá muito satisfeito aqui na nossa terra natal. É um prazer muito grande pra gente, todos os amigos compareceram. A gente não esperava da festa estar tão boa como deu. Então a gente tá todo mundo emocionado. Toda a família tá emocionada com o apoio de todos os amigos e toda a vaqueirama. A gente tem que agradecer a toda a vaqueirama da região toda do Nordeste. Que vem vaqueira de todo o Nordeste, pode-se dizer que em geral. Tá muito certinho. Agora vamos para os melhores da disputa principal aqui dessa vaquejada. Somos profissionais descendo na boiada. Senado pelo Bruno, vai, apenas, Valter Xavier. Na calda do Boi, passou a volta, controlou. Vai com você, Valter Xavier. É pra fazer, valeu! Valeu, Boi. Apenas. Valeu, Boi! Valeu, Boi! Valeu, Boi! Valeu, Boi! Atrasou, 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 vem, 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 Jairzinho, agora, pra ser o campeão. Aí vem ele, pra ser o grande campeão. Aí vem Jairzinho. É pra fazer, valeu! Valeu, Boi! Valeu, Boi! O campeão Jairzinho falou aqui pra companhia, minha gente. Cheio de emoção, o vaqueiro, bom demais, fez uma ruma de agradecimento. Vamos ouvir! Minha grande satisfação hoje tá aqui. Primeiramente, agradecer a Deus e a minha senhora parecida. E a todos vocês, minha esposa e meu filho. E aí, né, hoje, ligou, ligou pra mim. E perguntando, pai, o senhor ganhou um troféu. Eu disse, não, pai, só Deus sabe. Porque ele sabe que mais tarde o pai não leva esse carro pra casa. E Deus me ouviu, meu Deus. Eu pedi tanto a ele e meus amigos passando por mim, pra até agradecer a vocês e a todos. E primeiramente, a meu pai faleceu. Não importa, eu não tá aqui, mas a alma dele tá. E a senhora do Julião, que ele me disse uma coisa. A primeira moto que eu ganhei. E até hoje tá aqui, senhor Rodão. Não esqueço nunca, não. Só tenho que agradecer. E aos meus padrões, o S. Medeiro, o grupo Medeiro, que me contratou. Tirou duas atuações, uma situação grave. Tanta rimação é mais ruim. E Deus me deu esse poder de hoje tá aqui. E hoje ser campeão do carro, que apenas é oito corridas que eu faço. E sete corridas, tirou a conta do meio, eu sou campeão. E hoje, a maior corrida da minha vida foi eu extinguir um carro. Que é dos primeiros carros meus que Deus vai me dar. O esteira campeão fez um desabafo. Uma coisa que a gente fica competindo com gente que acha que é melhor do que a gente. Mas, quando a sorte chega, não tem ninguém melhor do que o outro. Então, eu tenho que agradecer a todo o público, a vocês. Ao Valdex e também ao Elielson, que não compareceu aqui, que estava fazendo a prova do Enem. Mas, eu agradeço e torço e ofereço esse prêmio pra ele. Uma vaquejada que entrou pra história aqui de Bom Conselho. Boiada extra, participação efetiva do público, excelentes shows e emoção do início ao fim da vaquejada. Vamos ouvir o prefeito locutor conversando com o dono da casa, o Valdex Cardoso. Converse com o homem aí, prefeito. A vir, macho. Valdex, agora eu quero que você encerre com as suas palavras em rima, em verso, em palavras. Da forma de como você quiser, porque você é um menino, um garoto, um herói. Valdex, parabéns. Que Deus te abençoe e que ano que vem nós possamos estar aqui, nessa mesma data, com uma vaquejada bem maior do que essa. Meu garoto de Minador do Negão. Fala aí, Valdex. Perfeito, satisfação muito grande. Eu quero agradecer a todos. Agradecer a Deus, primeiramente, conseguir realizar um evento desse porte. Eu quero deixar bem claro aqui uma coisa. Sem você, Vicente Neto, isso aqui não teria acontecido da forma que aconteceu. Muito obrigado por você aparecer na minha vida, Cabalé. Você tem um irmão. E ao povo de Bom Conselho, eu só tenho a dizer muito obrigado. E para o ano, se Deus quiser, uma festa melhor e maior. O fé em Deus e Nossa Senhora. Um abraço. Ano que vem tem mais vaquejada promovida pelo Valdex aqui no Parque de Solvabonha, em Bom Conselho. E é claro, a companhia do vaqueiro vai estar de volta para mostrar tudinho. Pense numa vaquejada primeira. Está terminando a festa mais de 1.100. Graças a Deus conseguimos ultrapassar a marca das 1.100. Tivemos algum ou outro problema, porque sempre na primeira festa sempre ocorre, mas serve como experiência para a próxima. Mas, no modo geral, acredito que a maioria, a grande maioria saiu satisfeita. Enfim, quero deixar aqui o meu agradecimento a todos os meus amigos. Quem está aqui, eu posso dizer de peito cheio, que são meus amigos. Quero deixar aqui o meu muito obrigado. Todo esse cansaço, valeu muito a pena, então. Graças a Deus. Trabalhoso. Fazer vaquejada é muito trabalhoso. É a nossa primeira de muitas, se Deus quiser. E vamos nos melhorando a cada ano, se Deus quiser. Valdex, obrigado por ter nos convidado para vir para cá. Parabéns a você e a sua equipe. Parabéns pela boiada que você colocou aqui, porque vaquejada, acima de tudo, além de bom prêmio, tem que ter uma boa boiada. E você conseguiu trazer uma boiada excepcional para cá. E aí fica a pergunta, que danado você vai fazer o ano que vem? Estamos preparando, temos até planos. Estamos preparando uma coisa ainda maior. Ainda melhor que possa atender, quem sabe, até uma premiação dobrada. Qual será o parque? Quanto será a premiação? Você vai ficar sabendo disso tudo aqui, na Companhia do Vaqueiro. Até a próxima, vaquerama. Companhia do Vaqueiro. Oferecimento Roland Jack, genética de campeão. Lirandins, moda feminina para todo o Brasil. E Aras Bom Pasto, marca de tradição, sinônimo de vaquejada.